Olá, amigos ouvintes da divulgar.net. Como vamos? Todos bem, todos com saúde, graças a Deus. Então, vamos continuar explorando a revista Reformador, que só tem lições maravilhosas aonde dá. Hoje nós vamos folhear e dar uma lida na reflexão da revista do ano de dezembro de 2003. Quem nos traz o texto de hoje é o nosso querido Bezerra de Menezes. É uma reflexão. Na verdade, eu diria que ele está nos alertando a determinados pontos de vista, de atitudes que nós precisamos ter e que nós temos, principalmente nós, espíritas. Bem interessante esse achado e assim eu não poderia deixar de dividir com vocês, né? E também aprender e me emocionar com vocês. O título é Brilhe a Vossa Luz. E ele começa assim. Meus filhos, permaneça Jesus sendo o nosso Zênide e nosso Nadir, de alba, dia novo. Não obstante sombras teimosas permanecem dificultando a claridade solar, As perspectivas de luminosidade plena ainda não se puderam tornar realidade total. E na grande transição, a predominância do instinto humano sobre a razão, que abre espaço lentamente para a intuição. O homem e a mulher ancestrais com dificuldade vem abandonando os arcabouços nos quais se aprisionavam para encorajados avanços com decisão rumo da grande luz. E nesse momento contabilizamos glórias da ciência, da tecnologia, do pensamento, da arte, da beleza, mas não podemos ignorar as devastadoras estatísticas da perversidade que se deriva dos transtornos comportamentais. Da sexolatria, que resulta da alucinação do ser humano na busca do intermédio gozo sensual. Da violência que é um remanescer dos atavismos, ganhando campo nas imensas planícies da perturbação que graza na terra, combatidas tenazmente a ética, a moral, as instituições dignificadoras, como o matrimônio, a família, o respeito que se deve manter umas pelas outras pessoas. Gente, essa reflexão de Bezerra de Menezes, ela é datada de dezembro de 2003. E nesse primeiro parágrafo aqui que nós trocamos informação, parece que é de ontem. Parece que é de hoje, do momento agora em que nós vivemos. A espiritualidade visualizou esse nosso momento há muito tempo. Vamos continuar para vocês verem como eu tenho razão. Sentimos que as criaturas humanas ainda não encontraram o ponto de realização plenificadora. Isto porque Jesus tem sido motivo de escogitações imediatista no campeonato das projeções pessoais, na religião, na política e no interesse mesquim. Graças às claridades incomparáveis do Espiritismo, nosso modelo e guia assume o verdadeiro lugar que o Pai lhe concedeu na história do planeta Terra. A boa nova veio para isso, para assumir o seu verdadeiro lugar e que o Pai lhe concedeu aqui no planeta Terra. E ao Espiritismo, pois, tem cabido a tarefa de colocar Jesus no centro das aspirações humanas. E considerando a lei do amor, de que ele se fez especial modelo para vigir entre todas as criaturas. Madrugada é esta de desafios. As incompreensões e as lutas fazem-se amildadas. A resistência dos ideais de enobrecimento, porém, deve suportar a ardência dos combates férreos direcionados contra os objetivos em pauta. E medem-se a força e a grandeza de um ideal pela resistência que oferece, superando as batalhas que lhe são direcionadas. Então, a gente observa isso realmente no nosso tempo de hoje, de agora, desse momento, que o Espiritismo, ele encontra barreiras em vários âmbitos, várias situações, porque existem os Espíritas, entre aspas, que utilizam dessa maravilhosa doutrina para se, como é que diz, para se enobrecer, para se engrandecer, para se mostrar mais, melhor, tal, a figura. Em todas as religiões existem esse tipo de pessoas. E no Espiritismo também. Sinaltecem com um pouquinho que sabem, o que estudam. E, às vezes, deturcam as situações. E é isso que o Biserra de Menezes está falando aqui. Esmede força e a grandeza de um ideal pela resistência que oferece, superando as batalhas que lhe são direcionadas. Então, os Espíritas que realmente andam dentro da doutrina, eles vivem nessa luta infinita. E é necessário preservar o Espiritismo conforme herdamos do eminente codificador, que é o nosso querido Allan Kardec, né? mantendo-lhe a claridade dos postulados, a limpidez dos seus conteúdos, não permitindo que se lhes instale a denda perniciosa que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores das suas diretrizes. Então, o Biserra de Menezes, ele nos deixa bem claro nesse princípio de leitura aqui, de reflexão, que nós precisamos seguir à risca o que herdamos de Allan Kardec. Ele codificou o Pentateua inspirado, orientado pelos Espíritos superiores, Espíritos de grande plenitude, de grande sabedoria, de grande evolução. Então, quem somos nós para ir contra, para acrescentar algo no que está perfeito? Há 150 anos atrás foi escrito o Evangelho dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, e nunca houve sequer uma modificação de uma vírgula. Nunca ninguém contestou absolutamente nada. Nem tem como e nem porquê. E não se trata aqui de estabelecer um grupo de conservadores ante o avanço dos modernistas. O Espiritismo jamais se candidatará a divisionismos nas suas fileiras. É uma doutrina séria, porque tem a ver com o ser imortal. Não pode converter-se num clube de divertimento em nome de alegrias, do espairecimento e das necessidades de entretenimento. Então, quem vai para o centro espírita achando que vai? Eu vou me divertir um pouco, vou me interter, vou passar um tempo, vou passar o tempo lá, eu não estou legal, vou para o centro espírita, vai me interter um pouquinho? Não existe isso. Lá é uma casa de estudo, de aprendizado, de amor, de doação. Então, quem vai para o centro espírita está se candidatando a doar-se. Trabalhando, ensinando, estudando, protegendo, orientando. O nosso investimento na casa espírita é esse. É trabalho, isto. Não tem outro qualificativo. A boa nova ou notícias de alegria produz júbilo interno e não algasar exterior. Por isso mesmo, no renascimento do evangelho, insisto na codificação. Não é lícito que nos transformemos em pessoas insensatas no trato com as questões espirituais. Preservar, portanto, a poutritude e a seriedade da doutrina no movimento espírita é dever que nos compete a todos, e particularmente ao Conselho Federativo Nacional, através das entidades federadas. Então, o que está ocorrendo aqui nessa reflexão de hoje é nada mais, nada menos do que um puxão de orelha. Que, por sinal, nós merecemos a todo momento. Ele não está apontando o dedo. Ele está falando no termo geral. E a carapuça assente na cabeça de quem lhe convier. Eu coloco as minhas barbas de bolo, porque eu não sou nem uma santa. Pelo contrário. Sou um espírito arrastando corrente. Cheia de defeitos. Nos procurando melhorar. Mas ainda cheia de muitos defeitos. Então, no mesinho desse puxão de orelha aqui, não, eu estou dentro dele. Jamais o Espiritismo servirá para os prazeres egoícos, as conversações chulas e os preenchimentos de espaços vazios entre mentes ociosas de pessoas frígulas. Por isso mesmo, a mediunidade deve ser exercida santamente, cristamente, com responsabilidade e critérios de elevação para não se transformar em instrumento de perturbação e desídia. Quem brinca com a mediunidade, ele está correndo o grande risco de sofrer tremendas consequências. Porque a mediunidade é coisa seríssima. É um ato seríssimo. Tem que ser exercida santamente e cristamente. Então, não brinque com a mediunidade. Porque você está se colocando numa situação muito complicada. Vós sois a luz do mundo propõe o Evangelho novo porquanto a grande luz é o mestre que deveremos insculpir no mundo íntimo para que brilhe através de nós. Olha essa colocação. Vós sois a luz do mundo propõe o Evangelho novo porquanto a grande luz é o mestre que deveremos insculpir no mundo íntimo para que brilhe através de nós. Olha a nossa responsabilidade. Olha o compromisso que nós temos. não revidar não revidar ofensas manter a consciência do dever acima de qualquer conjuntura perseverar quando outros abandonam ou são vítimas de defecções confiar no bem comum e viver a caridade sobre todos os aspectos possíveis dominados pelo amor que é defluído incomparável amigo e bem feitor são as diretrizes de ontem como de hoje. Mantende o espírito de paz perseverando o objetivo abraçado e caso seja necessário selar vosso compromisso como testemunho não tutubês mantende o espírito de paz preservando os objetivos abraçados e caso seja necessário selar vosso compromisso como testemunho não tutubês vamos mentalizar e analisar esse recadinho bem aqui Cristo ou mamon é fácil eleger aquele que deu a sua pela nossa vida ensinando-nos masuetude retidão e paz aquele que deu a sua pela nossa vida ensinando-nos mansuetude retidão e paz e ele continua meus filhos é necessário que os atos confirme as palavras e que o espírito do Cristo habitando em nós seja nossa resposta aos desafios do momento trabalhando em favor do meio dia da madrugada que começa muita paz que o Senhor nos abençoe são os votos do servidor humilmo e paternal de sempre Bezerra então Bezerra de Menezes ele passou essa mensagem psicografada psicofônica por sinal recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco em nove de novembro de 2003 ele falava do que iria acontecer agora em 2021 aliás em 2019 2020 2021 que são os três últimos anos em que a gente está passando por perrengues que a terra está em ebulição e a gente não está ainda tentando para isso e para aliviar esse puxão de orelha eu vou ler para a gente um versinho de Manoel Monteiro ele fala assim o título é somente hoje hoje a luz do presente dia como este dia em toda a vida terás este somente recordar isso e atende a todo bem que desejes fazer prestação de serviço em socorro de alguém atenção no dever felicidade e paz esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho alegria favor dádiva que pretendas ofertar relações que precisas recompor gentilezas no lar trabalho o mais singelo e aquele que mais curte revisão reajuste corrigenda perdão provas de estima e consideração apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraças e abençoes que nada disso atrase nem deixeis o que fazes para depois porque o tempo não volta contando sempre aquilo que se fez e dia igual a hoje só terás uma vez lindo né e essa foi a minha mensagem minha reflexão de hoje saindo preenchida de amor de informação de aprendizado através do nosso querido Bezerra de Menezes que nos passou essa reflexão através do querido e amado Divaldo Franco eu agradeço mais uma vez a companhia de todos e que Maria Santíssima nos acolha com seu manto sagrado e seus braços de amor Wanda Barros para divulgar ponto net até a próxima Tchau 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 Tchau